Nós vamos agora levar a bola, entregar a bola, né Beto? Entregar a bola pra quem? Pros vereadores, né? Pros vereadores, né? A bola pra eles. A bola vai estar com eles agora. A bola é deles, na verdade, né? A bola, a bola é deles. Essa bola não é nossa, né? Essa bola, na verdade essa bola é dos omissos e dos parasitas, né? Não é isso? Com certeza, com certeza. Nós estamos aqui há mais de um mês, né Beto? Mais de um mês, mais de um mês. Estamos aqui há mais de um mês fazendo esse movimento aqui na Câmara de Vereadores. Na verdade, é um movimento do povo, né? Não é um trabalho nosso.